1, 2, 3 Um, 2, 3 Um, 2, 3 Um, 2, 3 Um, dois, três, gira o contrário, faz o giro contrário, vai, um, dois, três, gira o contrário, um, dois, três, gira o contrário, vai, um, dois, três, gira o contrário, faz o giro contrário, faz o giro contrário, vai, um, dois, três, gira o contrário, faz o giro contrário, faz o giro contrário, faz o giro contrário,